Prigo, Prigo Vivo Eu sigo E minha conquista, para uma mulher para mim esta noite Eu digo como o ganado quando abrem o corral Mauro Miguel Eu digo como o ganado quando abrem o corral A100 Eu sou um homem conquistador, coqueto, pechichão Eu sim sei conquistar Grito aos quatro vientos do amor Hoje eu estou gritando Não sei por qual Mas alguma dessas mulheres me enamoro eu hoje com ela E ela comigo Contigo, meu amor Pode ser E abaixo aí nos damos um beso para ver se é verdade Porque a ver se é a Magui, a mim mesmo, a mim mesmo é verdade Que dices Eu não sei que vai fazer comigo Que me tiene, que me tiene loco Que me estive quedando sin sufrir Me mata tu cuerpo y esos lindos ojos Esa candela me queda Tu pelo hermoso, que sensación Ayer la causa de un contrato Fueron tus piernas Eres hombre como mi mamá Otra razão pa fijarme en ti Con tal de verte cerca de mi Que treno y beba Yo no se que vas a hacer contigo Que se tiene, que me tiene loco Yo no se que vas a hacer contigo Ay que contigo quiero hacer de todo Y cuando te veo un pasado yo te llamo Para decirte cosas bonitas La celda que no estas escuchando Todas lo saben tus amigas Yo no se que vas a hacer contigo Que se tiene, que me tiene loco Yo no se que vas a hacer contigo Que contigo quiero hacer de todo No se que vas a hacer contigo 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 Porque esos , no se que vas a hacer contigo Música 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 Música